É o mesmo tema alusivo da nossa campanha, tá bom? Pode colocar tema hoje em dia, de vez em dia? Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 5 Vamos aprender as verdades acerca desse tema dentro desse texto sagrado, tá bom? Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 5 O tema da mensagem dessa manhã é Transforme o mundo com a alegria de Jesus Pode colocar tema hoje, tá? Deixa eu ver ali E eu quero ler mais uma vez Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 5 Qual é o que tem os versículos, tá bom? Filipenses 4, 4 e 5 O texto diz assim alegrai-vos do Senhor outra vez os digo, alegrai-vos seja o vosso equilíbrio em outras palavras da equidade é uma palavra difícil que eu nunca vi na minha vida em outras tradições da amabilidade seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens o Senhor está perto vamos lá Pá, é no nome de Jesus Cristo eu te peço, fale conosco a luz desse texto sagrado fale conosco, segundo aquilo que o Senhor deseja falar fique muito à vontade para pastorear os nossos corações e nos mostrar verdades profundas dentro desse texto oro, no nome de Jesus Cristo amém amém já eu sinto um ano que a junta de lições mundiais utiliza uma palavra similar à campanha de 2019 2019 falando sobre a anicônicas quando traz a arca para Jerusalém e o tempo da grande lições mundiais de 2019 é faça a terra se alegrar hoje justamente transforma esse mundo como alegria de Jesus ou seja alegria alegria tanto na campanha hoje em 2019 quanto na campanha hoje em que existe isso eu vou refletir sobre o seguinte parece que o que falta na na obra missionária não são os recursos de Jesus parece que o que está faltando na obra evangelizadora da nação não são nossos recursos de meu centro é a nossa alegria é a nossa vontade hoje na escola dominical como o governo já falou sobre isso olha o que está faltando em nós a gente tem tudo tem tudo tem tudo o Deus Jesus o que falta em nós parece que a gente tem perdido essa alegria parece que a gente tem perdido esse ímpeto é a sua vontade repare bem em faça a aventura de você há 10 anos atrás há 5 anos atrás eu fiz essa semana eu pensei que a atenção no marcone de 10 anos atrás e eu fiquei preocupada porque o marcone de 10 anos atrás é muito diferente do marcone de 2020 em termos de evangelismo em termos de evangelização a gente falava para todo mundo não podia estar no não podia falar para o cobrador para o motorista para o motorista da van para todo mundo parece que isso tem perdido um pouco em nós essa alegria de evangelizar esse amor o que falta em nós com relação a obra do missionário será que se o mundo dependesse da sua alegria reparei o seu estado de espírito hoje olha para o seu coração hoje agora nessa manhã se eu seguia o mundo receberia o que você tem hoje com o coração e se recebesse de que forma receberia você está levo você está triste você está preocupado você está desanimado por isso em termos faça a terra se alegrar só posso fazer alguém se alegrar com aquilo que eu tenho como é que eu posso fazer alguém se alegrar ou chorar ou se preocupar se eu não tenho nada para dar para conseguir para essa pessoa então me chamou muita atenção esse tema primeiro porque foi uma palavra similar a campanha de 2019 e segundo a leitura minha minha sabe que é uma leitura que é uma leitura a gente tem perdido muito com relação a uma obra missionária repare que há um tempo atrás a gente saia mais para evangelizar eu lembro de quando eu cheguei aqui como nós fizemos o evangelismo aqui na rua como saíram gente eu lembro que muita gente foi aqui comigo aqui por trás falamos com o traficante o cara que estava com arma entregamos folhetos e as mesmas pessoas que saíram unidas ao próximo culto da Zangana a gente percebe as suas ausências não no culto mas na obra missionária parece que falta essa alegria parece que falta realmente essa vontade nós acabamos de sair do mês chamado do mês da alegria que é o mês de fevereiro já falei para vocês aqui na última quarta-feira uma menina que se colocou no corpo para ser pintado e ficou sete horas pintando o corpo aí voltaram as mulheres jovens e a mariana falou assim para ela você não cansa não? eu falei não por que você não cansa por agora na minha escola quando é que você está aqui sete horas pintando o corpo sete horas falou que é louco é louco e outra reportagem do RJ a mariana chegou uma entrevista uma menina grávida acho que ela estava com oito meses de gravidez não sei se ela corre com a bandeira se ela é paciente eu não sei a menina grávida e a mariana falou que a mariana reporta logo do RJ falou assim você não se cansa não ele já vai nascer pulando já vai nascer o Bernal Ulisses o meu cunhado é uma menina que estava no golo assistindo e falou é por isso que eu dou no lugar do ônibus no trem é ué você está no trem eu estou no trem cansado entra uma grávida aí você tem que levantar para sambar olha a pintura que ele fez irmã é ué olha a pintura que ele fez para sambar sem fogo sem fogo para ir na central até camarada tem no festim em pé segurando vai 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 por isso eu não dou lugar é uma vez que eu vou falar na polícia mas eu não sei mas eu não sei tem gente tem ânimo para tantas coisas mas nos falta ânimo para evangelizar nos falta ânimo para se alegrar em Cristo aí o tema proposto da junta de pessoas mundiais é justamente faça a terra para se alegrar aí o Paulo escreveu em versos 4 do 4 para 5 diz amém vou falar mais uma vez parece que a gente esquece essa palavra parece que a gente tem o digamos o costume de se esquecer aí quando a gente vou falar Senhor amém sempre no Senhor seja a vossa amabilidade seja a vossa equidade vossa justiça a todos manifesta porque perto está com o Senhor o que nós podemos aprender dentro desses dois versículos acerca da do contagiar o mundo com a alegria que nós temos primeiro primeira verdade que nós podemos aprender dentro desse texto ainda no versículo 4 não ter motivo para se alegrar não nos dá motivo para parar não é porque não tem um motivo de me alegrar que isso vai me impossibilitar de ir a epístola de filipenses a carta de filipenses é uma das cartas que foi escrita na prisão as primeiras cartas que apóstolo Paulo escreveu na prisão é é filipenses 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 tudo na prisão tudo na prisão ou seja o fato de eu não ir não parece circunstancial a epogenização não deve ter circunstância de estar ali solta solta eu não defendo circunstâncias não não solta 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 o fato de eu passar por momentos complicados na vida não nos impossibilita de ir não é porque a gente passa momentos sombrios e dificultosos que a gente tem que ficar parado então a pergunta é da verdade dentro desse texto não é motivo para se alegrar não nos dar motivo para parar não posso parar porque eu não tenho motivo de me alegrar não posso parar porque eu não tenho motivo de pular não posso parar porque eu não tenho motivo de ficar sorridente no evangelho quem disse quem disse que o evangelho é um artista não é Paulo está preso na prisão em Roma essa carta só chegou até nós porque ele estava preso eu fiquei pensando que já pensou se talvez se Paulo não estivesse preso se as circunstâncias fossem favoráveis talvez a carta não chegaria até nós ou seja essa carta chegou ou diga por uma pessoa está em circunstâncias desfavoráveis na prisão aí ele escreve no capítulo 1,12 dessa texta Epístola Filipenses 2,12 irmãos tem por certo que as coisas que me aconteceram contribuíram e muito para o avanço para o progresso do evangelho olha que ele pode dizer as coisas que têm acontecido têm contribuído para o avanço para o progresso não é pelas circunstâncias que o evangelho chega para você a gente não pode pagar circunstâncias irmãos tem até uma canção que fala sobre isso não é não 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 alegre estou essa carta uma das epístolas escrita na prisão e com tanto motivo para não se alegrar e Paulo teve motivo para se alegrar não são circunstâncias que vai parar você de desejar ao outro Jesus não são as circunstâncias que vai falar para você ficar ou ir quer ver um exemplo? em 2009 o jornalista Borges Casoy quando ele estava na Bandeirantes ele fez um comentário infeliz irmão tão infeliz depois em 2009 assim que ele está criando a notícia sobre o Américo assim da Costa aí aparecem dois garis desejando de São Paulo do Rio desejando feliz 2010 só que o áudio estava aberto o jornalista foi lá no caminho aqui na abertura do Jornal da Bandeirantes aí dois dois garis feliz 2010 o áudio estava aberto sabe que o comentário que Borges jornalista da Bandeirantes fez só uma palavra que eu não vou falar aqui que como é que Borges o mais baixo é a mais baixa profissão desejando um feliz ano novo do Jornal da Bandeirantes acho que foi demitido a justiça contendou tantos anos no trabalho vinte e quatro reais os dois devem pegar acho que foi caramba não é pelo fato de você estar no baixo ou no alto que você não pode desejar o melhor para o outro não é porque você está na pior que você não deve desejar o melhor não é porque você está no baixo que você não deve desejar o alto os dois devem desejar o feliz 2010 toda a nação para querer ouvir até a justiça para viver e o condenou como é que feliz infeliz nem sempre tudo é flores mas mesmo se não for flores não é motivo para contar ainda que não sejam flores plantos plantos que aqui salmista aqui no sábado de 1926 versículo 5 aquele que semeia com quatro colherão com alegria semear é alto aí no versículo 6 sabe que no versículo 26 aquele que semeia chorando voltará colhendo com alegria em suas mãos ou seja há contigo e pois então fala sempre irmãos se alegre versículo 4 sempre se alegre no Senhor você não pode ter motivo de não se alegrar pra você ficar não é a tristeza e nem a alegria que pode nos travar a tristeza não pode travar você tem gente que para na primeira crise tem gente que para no primeiro não muitas pessoas que precisam ouvir eu e você mas pelo fato da gente passar um momento angústico antes ou pelo fato da gente passar um momento negativo a gente não vai a gente fica igual a gente fica igual um dos filhos um dos irmãos e o fio pronto a gente não entra para a festa a gente não participa a gente não vai porque alguma coisa entrou no coração ficamos giracudos ficamos piú e um fato negativo impossibilita e esse que todo está querendo falar comigo para você não permita que os falos negativos da vida impossibilitem você de pegar ela irmãos eu estou preso irmãos eu estou comendo pão farinha água eu estou preso em Roma mas mesmo preso em Roma eu estou falando para vocês sempre se alegrem no Senhor sempre se alegrem no Senhor evangelho não é circunstancial não precisamos de circunstância as vezes tudo conspira a ponte e a gente pensa que Deus não está mas é justamente aí que Deus está nos suas mãos nos protegendo nos levantando tem momentos assim que a gente pensa olha Deus não está comigo Deus te esqueceu está tudo nos tirando contra tempos difíceis podem ser pregunto de coisas boas que hoje são questões tempos difíceis que nós vivenciamos pode configurar o prenúncio de uma coisa boa Romanos capítulo 8 versículo 18 irmãos tempo certo tempo certo que as aflições desse tempo presente como fala no futuro como fala no passado tempo certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que mostra de ser revelada ou seja momentos difíceis pode ser um pregunto em coisas boas e porque a gente não sai porque a gente não evangeliza porque a gente não prega porque a gente não consegue ir até eles porque a gente faz a leitura da nossa vivência e à luz daquilo que nós estamos vivenciando a gente não sai a gente vê circunstâncias está chovendo está solto estou chateado estou adorrecido estou sem dinheiro engordei fiquei quieto perdi o dente não vou não espere isso acontecer vá em uma das minhas devocionais estou lendo o livro de Atos Atos capítulo 21 Paulo chega em Césarémia entra na casa do camarada chamado Filipe Paulo está lá pensando Filipe e Paulo falou assim eu vou pregar o projeto entra um profeta chamado Ágava Ágava versículo 11 Atos capítulo 20 esse profeta pega o cinto de Paulo e amarra as suas mãos e amarra o seu espelho e fala assim assim os judeus farão em Jerusalém Paulo está vendo com a Jerusalém assim os judeus farão em Jerusalém com um bom tecido vai ficar preso vai ser açoitado vai ser maltratado os irmãos que estavam em Césarémia na casa do Filipe o texto diz e os irmãos nos constrangeram a não ir chorar Paulo não vai não vai Paulo não vai não vai Paulo não vai é difícil é conflitante é terrível Paulo e irmãos o que vocês estão fazendo bem importa para mim padecer por amor do evangelho não são as circunstâncias que vai impedir a ir mesmo de comprar vá vá tem comida não tem prédio evangélico tem dinheiro não tem prédio evangélico é bonito é ferido prédio evangélico não olha circunstância então a primeira verdade que a gente aprende dentro desse texto no versículo 4 que Paulo diz sempre 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 e nesse sempre existem circunstâncias contrárias sempre não se alegres a gente aprende dentro desse texto não ter motivo para se alegrar não nos dá motivo para parar a segunda verdade que a gente pode aprender ainda no versículo 4 acerca da pregação do evangelho segundo sempre se tornará um canal quem tem Deus como fomos olha como o o tema o texto diz alegrai-vos no fomos fomos aí o tema o tema da campanha diz transforma o mundo com a alegria de Jesus quem é que o tema o tema da campanha de direção mundial são como transformar eu canal eu canal Deus fonte ou seja se eu tiver Deus com fonte serei um canal para quem precisa você sempre será um canal se você entender que a fonte é Deus o texto o texto é categórico se alegre-se no Senhor se alegre-se em Deus mas sabe qual é o problema? justo isso olha pra mim sabe qual é o problema? a gente inverte as ordens a gente tem o outro como fonte a gente tem o outro o outro é a minha fonte inspiradora como diz o santo extremo a gente tem o outro como fonte a gente tem o outro como fonte não tem a ver com o outro decepção tem a ver com você é o grau grau de 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 confiança que eu deposito no outro onde o outro nem pediu aí quando a gente se decepciona a gente fala eu não esperava isso mas eu não pedi pra vocês falarem de mim quando a gente se decepciona nada tem a ver com a pessoa não tem a ver com a gente mesmo então não inverta a ordem é Deus que é a nossa fonte somos renales por isso que o tema diz transforme o mundo numa fonte que você recebeu eu vou até o próximo fonte recebo me faça um canal e vou até o próximo o que precisa de mim de você mas quando a gente inverte essa ordem a gente tem problema a bíblia nunca diz pra gente se alegrar no outro a bíblia diz a gente deve se alegrar com o outro vamos começar a isso vamos no capítulo 12 versículo 15 irmãos choraram com os que choram e se alegraram com os que se alegram a bíblia não manda você se alegrar nele mas com ele mas o fato da gente não ir porque nós ficamos decepcionados é que nós fazemos do outro a nossa fonte a gente não chama o outro para se alegrar com o outro a gente coloca no outro a fonte da nossa alegria que a nossa alegria que a nossa fonte inspiradora sempre seja um Senhor um Senhor aliás nós vivemos numa época das fake news aliás a geração de hoje vivemos uma geração das fake news são os fake news fake news não existe mais ninguém feio nesse mundo repare-se a foto do WhatsApp é a mesma foto é a mesma pessoa que está ao seu lado repare-se a foto que está lá no WhatsApp no Instagram condiz com a realidade da pessoa eu lembro que quando eu é um fato muito engraçado eu saí de uma chojou fui até a cachoeira de um embank é um benefício aluno de irmãos e lá encontramos uma mãe e um filho subimos até a cachoeira com o banho da coelha fizemos a mensagem trocamos lá o telefone só que o filho dessa mãe roubaram a moto e desceram a cachoeira não se roubaram a moto porque aí pegamos ele voltamos para o meu carro fomos tirar esta peixa lá na delegacia em campo grande eu jovem a mãe e o filho o filho já jovem trocamos o telefone do pai uma senhora já aí quando chegou em casa o jovem falou para Bruna a esposa dele esposa do jovem encontrando uma mulher da cachoeira ficamos com essa mulher lá no banho tudo mais cadê? deixa eu ver a foto aí ele mostrou a foto para a mulher dos anos Marcum a mulher parecia um modelo quando a Bruna viu que mulher? não a mulher é só caidinha caidinha desse jeito aí ele falou comigo e o jovem está chamando de sofrida rapaz a sofrida a sofrida estava com a cara de princesa mamãe eu arrumei um problema com a Bruna e eu falei mô não é essa não é? não é essa não é essa vivemos na ela da fé em mim irmãos a gente nunca consegue chegar a essência do ombro como o outro é a gente sempre manipula as faces por isso não deposite a confiança no outro a fronteira agora é o Senhor não é o ombro antigamente a gente vinha mulher de bola na rua hoje não tem mais tem mulher de bola na rua não tem todo mundo cabelo lindo chapinha bonito hoje não tem mania de velho todo mundo bonito hoje em dia tudo maravilhoso hoje em dia as vezes a realidade não condiz com aquilo que a gente viu e fez nem nos apes não coloque sua alegria não tem o ombro como sua fonte inspiradora é em Deus que a gente consegue fazer os proibidos estamos no ano 60 versículo 12 em Deus faremos proibidos em Deus em Deus por isso que a gente aprende dentro desse texto como Paulo falou olha alegrai-vos no Senhor sempre eu vou me tornar um canal se o próprio Deus for fonte da minha vida Pedro e João indo para a oração num tempo chamado formose e o texto diz que tinha esmolelo o texto da minha terra na minha terra chama esmolelo o esmolelo o esmolelo o esmolelo Pedro e o esmolelo eles falaram assim o esmolelo o medinho falou assim eu quero uma prato eu quero um ouro me deu dinheiro Pedro e João falaram assim mas ele não tenho prato nenhum mas o que eu tenho eu te dou em nome que Jesus levanta ou seja o que eu pego não está no meu pulso o que eu tenho não são coisas o que eu tenho eu vou na fonte o que eu tenho eu vou te dar você quer beber contras eu vou te dar o que é a fonte em nome de Jesus Jesus Pedro e João foram direto a fonte é interessante o senhor do nosso Rio Amazonas segundo o maior rio do Rio Amazonas mais de 6.992 quilômetros só perto do Rio Nilo só perto do Rio Nilo tem mais de 1.000 afluentes sabe até que mais do Rio Amazonas? vai no Peru vai lá mais de 5.000 metros de outubro a bacia hidrográfica do Amazonas passa por 7 países mais de 1.000 afluentes um pouquinho de água na fonte tem uma bacia hidrográfica que passa por 7 países irmãos como a gente pode ganhar tanta gente se a gente for na fonte certa mas para a gente ir para a fonte certa vá para o alto vá no alto o Rio Amazonas não está em baixo é lá no alto do alto que ele começa a distribuir para outros países para outras pessoas que podem usufruir nos seus afluentes então a gente aprende ainda dentro desse texto sempre se tornará um canal se você tiver Deus como um fonte alegre todo o Senhor transforma o mundo com a alegria que você tem só o canal e Deus é a fonte terceira verdade que a gente pode aprender dentro desse texto versículo 5 por aqui a gente fala versículo 5 terceira verdade que a gente pode aprender dentro desse texto como o Paulo diz seja vossa equidade ou amabilidade justiça eternidade tudo isso é sinônimo de equidade tá justiça amabilidade eternidade e retidão qual for a questão que a sua retidão que a sua justiça seja no enfrente a todo aí eu pergunto a terceira verdade muitos que não conhecem você precisa conhecer o melhor que vem de você o três o três que vem é categórico afirmar e falar aquilo que você tem de bom você tem o que? justiça faça isso notório a todos aquilo que você tem de bom o que você tem de bom amor faça com que isso seja notório a todos o que você tem de bom ah eu tenho retidão faça com que isso seja notório ou seja o que você tem de bom não é pra ficar no porão não é pra ficar no estoque o que você tem de bom é pra ficar na prateleira e não no estoque mas sabe por que? muitos daqueles não tem o que a gente tem de melhor é que a gente não coloque uma prateleira e Paulo diz seja notório seja seja com discípulo coloque na vitrine não entere quantas pessoas boas quantas coisas maravilhosas que as vezes o outro não se flui porque a gente quer enterrar a gente quer guardar quantas coisas maravilhosas que a gente tem que a igreja não se flui porque a gente quer deixar somente pra nós guardadinho pra nós quantas coisas mirabolantes que a gente fala rapaz eu não sabia que você poderia fazer isso eu não sabia que você que ainda tinha capitidão um dia fazendo uma viagem missionária lá em São Comércio das Letras São Comércio das Letras São Comércio das Letras em uma São Comércio das Letras não aquela cidade da música aqui no estado de Rio de Janeiro não é? conservatória 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 depois dessa viagem missionária com o Mocho faltou uma pessoa para a peça irmão Marlene Império nada a ver com o seu lugar irmão Marlene Império aí eu falei irmão Marlene Império está focando um personagem da peça um ladrão de alegria da peça eu faço faço, faço, faço todo mundo se espantou Marlene Império na peça ladrão de alegria irmãos Deus can go to Marlene Império a menina a senhora desempenhou o papel que coisa boa maravilhosa coisa linda fantástica que a gente nunca esperava que irmão Marlene Império fosse desempenhar aquele papel como tem gente boa com coisa boa mas está enterrada coloque para fora o que você tem de bom coloque para fora o que você tem de bom as vezes a gente não te conhece não sei o que você tem de bom é verdade mas você tem coisa boa basta você colocar com essa rola o peito mas para que a gente possa ver é preciso que você viesse desporto era um programa de você no rosto se viram nos trinta nos trinta né a gente perguntava rapaz eu lembro que um dia um desses programas eu era aliás pelo sol e calor do Silvio Santos e o Kamala chegou acho que até uma conversa estranha isso aqui o cara chegou para o Silvio e falou assim o Silvio eu vou escovar os dentes e assobiar quer isso? ai ai quer isso? não dá não dá não dá não dá vou duvido como é que você vai escovar os dentes e assobiar ao mesmo tempo vou seu Silvio vamos lá valeu sol de calor ele pegou tirou a dente pelo amor de Deus pelo amor de Deus são coisas que viram volantes que a gente não para para prestar atenção que você tem e que você pode colocar no reino de Deus mas basta que você vinha para o palco para o show diante de Deus você pode assobiar e escovar os seus dentes pelo amor de Deus seja a vossa equidade seja a vossa justiça seja aquilo que você tem de bom na vitrine e não no estoque acabe o estoque da bondade que você tem como um do seu estoque ah pastor está lá no murão lá no murão coloca fora irmãos você colocar fora você vai ver tantas coisas boas que Deus pode contribuir em você se a café não mandaram a luz homens prenderam Jesus a luz servidores João capítulo 7 prendam os fariseus chamados servidores e falaram assim prendam Jesus eu quero que vocês me tragam Jesus senhor vamos lá foram prender Jesus João capítulo 7 versículo 46 quando eles foram prender Jesus começaram a escutar o que Jesus tinha para falar ouviram, ouviram, ouviram ouviram e voltaram para os fariseus mas não voltaram com Jesus voltaram com as irmãs da bondade os fariseus falaram assim cadê Jesus? você não trouxeram Jesus por quê? sabe quem foi que os servidores falaram? João capítulo 7 versículo 46 jamais homem algum falou como aquele homem aquele cara tinha uma coisa diferente que eu nunca ouvia em um palácio aquele cara tinha uma coisa diferente que eu nunca ouvi na sinagoga eu nunca ouvi no tempo ele tinha algo novo renovador que mexeu com a minha água que mexeu com o meu espírito bondade simplicidade coisa boa pois olha você tem rapaz você tem menina o mundo precisa nos influir dessas coisas boas eu lembro que há muito tempo atrás quando eu era da igreja batista memorial aqui em São Paulo eu leia um rapaz só por uma palavra que eu falei com ele eu chamava ele de amado amado mas eu não sei o que disse mais ele disse amado? bom, bom na época que eu era aquele crente mais ferventoso eu preciso voltar a essa chavinha e nós precisamos voltar a isso onde o amado não amado não amado ele nunca ouviu essa palavra ainda não ficou na igreja ele me olhava amado tudo bem rapaz que palavra linda eu nunca ouvi essa palavra amado amado uma palavrinha diferente que ele nunca ouviu na vida fecha que esse moço ficasse na igreja até hoje a gente chama de amado 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 muitos precisam ir mas antes de ir precisa ser amado por mim e por você muitos missionários precisam que eu e você possamos contribuir orar ou ir nos nossos pés tem uma ilustração por aqui eu fico uma ilustração que diz que certa feita numa aldeia numa aldeia uma criança estava se afogando o cara ouviu gritou o mulher estava se afogando com a limpeza levanta socorro alguém gritou menino o cara sorriu o homem ouviu os gritos falou assim eu vou te salvá-lo pegou uma corda amarrou e falou assim eu vou pular alguém segurou na roca pulou nadou, nadou, nadou segurou na roca já quase sem fome um gritou para a margem o pessoal estava na margem puxa-lhe a corda quando ele olhou ninguém ninguém segurou as cordas ninguém estava nas cordas nas moças conclusão foi a hora os dois tanto a roca quanto o rapaz os dois morreram afogados obviamente nas margens naquele rio um esperando pelo outro segura você não vou segurar não vou segurar não vou segurar é o outro é o outro um esperando pelo outro conclusão foi a hora dois dois porque um estava esperando pelo outro amado não espere pelo outro faça seu café segure as cordas segure as cordas tem quanta gente lá fora que talvez até morrer afogado está mas precisa de mim e de você não que a gente venha estar lá no outro e segurar a corda segure você segure você transforme muito com a alegria de Jesus e essa alegria você tem eu tenho amém pode entrar com esses olhos vamos lá o Senhor Glória a Deus Pai é no nome de Jesus Cristo que nós oramos nessa manhã pedindo a sua orientação pedindo a sua direção em tudo aquilo que nós queremos realizar como missionário nessa igreja nos ajude a fazermos o melhor para o Senhor nos ajude a fazer o melhor para o Senhor nos ajude a compreender o melhor que o Senhor tem para nós que aquilo que a gente tem de melhor guardado dentro de nós que outras pessoas venham usufruir faça de nós uma seta que venha acertar o alvo uma ponte para aqueles que estão perdidos nos ajude nos ajude a entender tudo isso que essa alegria seja contagiante em cada de nós oramos no nome de Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Aleluia nos ajude nos ajude nos ajude nos ajude nos ajude nos ajude é muito bom parece que esse clima frio deixa a gente mais mais gentil melhor ainda que vou comendo uma potona que maravilha não pergunto você mas vou com uma potona aqui a pouco Roberto seu aviso eu queria complicar a igreja devido o tempo né nós íamos colocar a igreja para fazer meu vídeo aqui na fé de distribuições por ele mas no tempo do partido então gostaria que o irmão cumpriu esse irmão Roberto e vamos tentar falar com os próprios Amém claro que a gente compreende inclusive esse mês de março eu já falei com o Roberto para a gente fazer o nosso trabalho da sopa tá ainda esse mês de março a gente vai ter um dia aí para a gente sair para entregar a nossa sopa para os paragunas de Rumi tá bom já estou também em negociação para a gente fazer nossa viagem missionária é não queria fazer em Minas queria fazer no estado do Rio de Janeiro é provavelmente ou em Pati ou em Petrópolis já estou em negociação com a busca as coisas de lá para a gente falar a princípio a princípio tá tudo muito embrionário tá bom será no meio de setembro de setembro Valéria venha pra cá bom dia bom dia bom dia bom dia hoje é um dia muito especial não sei se todos estão lembrados hoje é o dia da esposa olha só a irmã aqui na frente que sabia quem sabia agora tudo sabe bom a gente vai falar bem alto hoje é o dia da esposa do pastor eu vou convidar as crianças que vão aqui fazer uma pequena homenagem a essas meninas valorosas isso quero convidar aqui a tia Cris e a tia Cris vamos aqui a frente e a tia Cris e a tia Clis e a gente vai cantar um parabéns para vocês bom a gente saiu um pouco né mas vai ficar mais menos nem menos isso está bem alto vamos lá tá muito alto parabéns Parabéns, parabéns, parabéns! É três vezes o quadro. Vamos fazer de novo? Então vamos lá! Muito obrigado! Parabéns, parabéns! É uma palavra É uma vez Para vocês Aplausos 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 Isso Eu vou fazer de certo Aplausos 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 que tem o seu ministério, que não é fácil, elas têm os ministérios delas, então, a igreja lembre-se, sempre olhe por elas, tá? Cristiane, elas têm nome, eu sou uma esposa apaixonada, essa é a Cristiane, e aquela é a Fábio, tá bom? Não vamos esquecer também, no passado, nós estamos com a Geraldinha, aqui junto com a gente, né? Eram três, mas nós temos as duas aqui, e eu, sim, Tia Leda, pode vir aqui? Pode chamar o cachorro do centro, por favor? Tia Leda A Tia Leda, eu pedi pra você orar com seis minutos, tá? E levar também a Tia Geraldinha, né? E essa é a que passa, tá dando aqui pra gente e ela se torce ainda tá com saudade, né? Com saudade, né? O cachorro do centro está chegando aqui também, pra gente estar se orando todos juntos. Tia Leda Do lado da sua abençoada Com saudade, com amor do lado da sua bênção Tia Leda dos seus maridos, valorosos, né? Tia Leda, por favor, Deus, corta de pé, em nome de Jesus que eu possa estar fazendo uma das suas mãos e que vai ser que vai ser que vai ser essas pessoas aqui à frente. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, Pai querido. Por tantas bênçãos, Senhor Deus, por o Senhor ter sido generoso em todo o tempo, Senhor Deus, nas nossas vidas, em especial, Senhor, na vida dessas mulheres, Senhor Deus, das suas filhas, Pai, das cegas, a Pai, que têm se colocado, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Pai amado, Senhor, vem estar, Senhor, com a Cristiane, com a Cláudia, Senhor, com essas mulheres valorosas, virtuosas, Senhor, e para que elas continuem, Senhor Deus, cumprindo a Tua vontade, Senhor Deus, na Tua obra, no Teu reino, Senhor, e em primeiro lugar, no ministério, Senhor, que Tu deixa a elas, que é os Seus lares, São Pai amados. Ó Deus, que Tu vem estar abençoando com a Tua sabedoria, Senhor, que elas possam estar buscando, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor Deus, para que assim elas possam, Senhor Deus, auxiliar os seus discos, os seus filhos, o Pai, o Júlio, separar-se, Senhor Deus, para apacentar, Senhor, para cuidar, Senhor, para apreentar, ó Deus, os vergonhos, Senhor, ó Deus, confiar-se, Senhor Deus, ajude os Tua filhos, Senhor Deus, em todo o tempo, para que a gente possam, Senhor, em nenhum tempo, Senhor Deus, se acharem, Senhor, nas Tua vida, Senhor, da Tua presença, Senhor Deus. Ó Pai, muito obrigada por elas, pela vida delas, ó Pai, pela vida dos Seus filhos, Senhor, pela vida, Senhor, dos Seus filhos, Senhor, das Suas famílias, Senhor Deus, continue sendo com elas em todo o tempo, e no mistério, ó Deus, cumpre, Senhor, a Tua vontade, Senhor Deus, que é alcançar vida, Senhor, de estar em Senhor Deus, cumprindo, Senhor, a Tua vontade, Senhor, com a Tua vida, Senhor, assim, chorando, Senhor, agradecido, ao Pai, para as Seus filhos, por todas as vidas, das Tua filhos, Senhor, esposa dos Seus servos, dos Seus filhos também, Senhor, esposa dos pastores, Senhor, espalhada, Senhor Deus, pela paz da terra, Senhor, e Tu vens estar, também com essas mulheres, Senhor, valorosas, Senhor, virtuosas, Senhor, para que elas possam, Senhor Deus, estar junto com Suas esposas, e auxiliando-nos do ministério, Pai, ao qual o Senhor, lhes dê a este Pai, assim, te oramos agradecidos, a Pai, pelo menos dos nossos pecados, pelo amor de Jesus, que é sobre todo o nome, amém. Amém. Obrigada, gente, por se sentar.